Olá meu amigo, minha amiga, eu sou o Cuto Maranhão e hoje vou te ensinar a fazer o solo da música Nem dormindo eu consigo te esquecer. Por que eu vou fazer essa música? Essa música eu vou fazer ela no tom de dó e trazer aqui um solo simples, como exemplo da escala de dó, uma escala natural. Um solo simples, qualquer pessoa pode fazer, se você conhecer aí, se você já assistiu o meu vídeo lá de escala, você vai conseguir. Esse solo está na escala de dó, na primeira escalinha aqui em cima. No re, mi, fa, sol, la, si, do. 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 Então vamos lá. É o solo Nem dormindo eu consigo te esquecer. Essa música é do Jean Giovanni. Eu vou te passar aqui um passo a passo, tá bom? Se você estudou aquele vídeo lá, você vai conseguir fazer. Vou deixar o card do vídeo aqui nos cards aqui. Depois eu vou estar fazendo aqui também a escala de Sol no próximo vídeo, atendendo pedido de amigos. Como você pode estar estudando e verificando que todas as escalas estão uma presa à outra. Está tudo ramificado aqui no braço, tá bom? Então esse solo, ele vai começar, está no tom de Dó, né? Ele vai começar no quinto grau, né? A gente tem Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então ele vai começar aqui na corda Mi casa 3, que é um Sol, tá? Então eu vou falar aqui o nome das casas e das cordas, para facilitar aí, tá? Mas a nota aqui é um Sol, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte do Sol vai ficar o seguinte. Ficou dividida em duas partes, né? Se você ainda não é inscrito no canal, né? Se inscreve aí, ativa o sininho. E comenta aí, deixa seu like. Se você já é inscrito aí e está gostando do conteúdo do canal, continue aí com a gente, faça o seu comentário, deixe o seu like, o seu like é o termômetro, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Cada vez que você deixa o like, cada like que você deixa, você está mandando esse vídeo para mais uma pessoa, tá? Então eu vou te passar aqui o passo a passo, nota por nota, casa por casa, coisa mesmo para iniciante, para você que está começando aí nos Solos, tá legal? Então vamos lá. Vai começar aqui, ó. Mi casa 3, ó. Depois Mi casa 1, depois a Mizinha solta, você vê que na mesma corda, né? Novamente, ó. Mi terceira casa, Mi casa 1, e depois ela solta, ó. Mi solta, né? Aí, Mi casa 3, Mi casa 3, Mi casa 3, Mi casa 3, e Mi casa 1. Beleza? Ficando aqui, ó. Primeira parte do solo. Perdão? Ó, primeira parte do solo. Beleza? Aí a gente vai para a parte 2 do solo, né? Você vai tocar Mi casa 5, Si casa 8, Si casa 6, Si casa 5, Si casa 8, Si casa 10, Mi casa 8, e Mi casa 7. Beleza? Então a segunda parte do solo vai ficar o seguinte, ó. A primeira parte vai ficar aqui, né? E a segunda parte, ó. Tranquilo, né? O solo inteiro vai ficar aqui, ó. Novamente. Dentro da escola de Dó, né? Tudo nota natural, né? Dentro dessa escala, que é a escala de Dó. Se você assistiu o vídeo que eu postei aí, essa semana passada, ou foi essa semana, que fala sobre escala, eu estou lá falando da escala de Dó. E eu trouxe esse solo como exemplo, para exemplificar aquele vídeo, né? Você vê que são coisas simples, né? E você consegue a fazer, ó. Você está usando aqui a escala, uma escala de Dó, uma delas. Acho que é a primeira lá, que eu passei lá no vídeo, ó. Tranquilíssimo, né? Então, com poucas notas, você vai estudando aí, pegando as músicas, e você vê que, quando você já tem o domínio da escala, da região que você quer fazer, fica fácil, né? Agora, se eu quiser fazer esse solo em outra escala, que seja de Dó, em outra região, também posso. Eu vou lá, eu sei que ela começa já em Sol, né? No quinto grau, né? Aqui, ó. Aqui, a gente está na escala de Dó, mas ela começa na nota, aqui o acorde é Dó, mas a nota aqui, individual, é um Sol, tá? Então, eu sei que esse solo vai começar na nota Sol, e o acorde do tom é Dó, então eu vou procurar um Sol aqui, ó. E aqui tem outro Sol, entendeu? Aqui tem um, ó. Por aqui, ó. Aqui tem outro, ó. Tá vendo, ó? Aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho que ouvir o solo e identificar a região que aquele solo está sendo feito. você viu que quando eu peguei um Sol aqui, ó, não bate, né? Fica diferente do, 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 do solo original. Fica muito grave aqui, né? Então, você tem que adaptar, ouvir lá o solo que você quer tirar e saber a região que está, tá bom? É interessante isso. Além de você conhecer as escalas, então. Então, por aqui também, ó, vamos ver se a gente consegue fazer, ó. Por aqui também dá, né? Dá pra fazer. Ficou melhor que aqui. Eu tô fazendo isso só pra exemplificar pra você. Mas o legal mesmo é aqui na frente, onde eu fiz, tá? Vai ficar mais compatível com o som original que tá rodando lá. Então, além de você saber fazer as escalas, você precisa analisar o solo que você quer tirar, ouvir, né? Pra identificar a região daqui que ele vai estar, da escala aqui, né? Se vai, vai ser feito aqui em cima, se é no, no intermediário, ou se é nos agudos, né? É bom você analisar o solo pra depois vir, né? Aí você já sabe a escala, ouviu lá. Ouvindo lá, você já vai identificar em que região ele vai estar. Aí você vai fazer, sim, o solo, tá bom? No próximo solo aí, eu vou estar falando sobre... No próximo solo, não. No próximo vídeo, eu vou estar falando sobre a escala de sol maior, tá? A gente vai falar primeiro das escalas maiores, depois das menores, pra não misturar. Tchau.